Nossa, a mãe dele tinha um cabelão enorme. Olha só. Até o pé. Na verdade, devia arrastar no chão se eu tivesse dobrado a pontinha. Está exagerado isso. Agora ele está lembrando detalhes do passado dele, pelo jeito. Estou na frente do garoto, no pescoço da mãe dele. Nossa senhora. Eu achei que o Summertime ia ter sido um dos mais violentos, mas essa aqui eu acho que foi uma das mais violentas que teve na temporada inteira. Nossa, cortou a cabeça da mãe e do garoto na frente dele. Você girou a cabeça, olha lá. Nossa senhora. Depois de ela cortar. Crença. E tem o famoso anime. Anime é coisa de criança. É. Não vai traumatizar as criancinhas, não. É sangue desenhado, não tem problema, né? É, mata, vagabundo. Mata. Nossa, a mulher derreteu de saída das tripas todas. Putz, grila. Putz, esse episódio que vai ganhar a medalha do episódio mais gordo da temporada. Credo, cruz. Mulher derrete depois. Olha lá, tu que aprendeu, evoluiu. Aprendeu a fazer feitiço sem falar. Nossa, arregaçou os braços. Arregaçou todo mundo. Protagonista, quebrou os braços. Nossa, as pernas também estão quebradas. Credo. Ele perdeu o braço também. Meu Deus, o que é isso? O episódio é... O episódio do Gore. Nossa, cortou as pernas do cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau.